Uma mulher de 26 anos de idade, ela foi presa pelo crime de maus-tratos contra os próprios filhos. Você tem ideia? É uma menina de 6 anos de idade e um menino de 2 anos. E ó, uma bebê de apenas 5 meses. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aconteceu no Paranuá, vai vendo essas imagens, gente. Inclusive é pra lá que vamos. Ao vivo com o nosso repórter, Tatuzinho. Tatuzinho, boa tarde, se a gente, aliás, bom dia, se a gente pode dizer isso, né? O Conselho Tutelar fez a denúncia pra polícia, foi isso? É com você. Oi, Fred, boa tarde pra você, a todo mundo acompanhando o Balanço Geral, essa grande audiência no Quadrado e também em Goiás. Pois é, Fred, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, por quê? Essa mãe de 26 anos, ela foi presa após as denúncias chegarem até aqui a CSTP, onde os policiais foram até a Quadra 21, no Grande Paranuá, e ali depararam com essa situação. O vídeo foi feito por um homem, viralizou nas redes sociais, onde mostra essa mãe pegando uma bebezinha de apenas 5 meses, de forma bem violenta, ela que estava aqui, a bebezinha, deitada na calçada, jogando contra o próprio colo. Ali, Fred, os policiais depararam também, além da bebezinha, a vítima de maus-tratos, outras duas crianças, uma criança de 2 anos e a outra de 6 anos. A mulher foi presa, levada à disposição da Justiça, mas só que daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, Fred, porque, veja só, a Justiça pôs essa mãe em liberdade, e a gente conta daqui a pouco, numa entrevista ao vivo, com o delegado-chefe aqui da CSTP, Ricardo Viana. Fred? Cara, e as imagens são muito fortes, tatuzinha. Era você falando e eu vendo essa mulher. Parece que ela está com uma boneca, sabe? Parece que ela está com uma boneca, ó. Parece que ela está com um boneco. Isso aí é a criança, gente. Isso aí é a criança que ela puxa pelo braço lá do chão, até aqui em cima. Vocês viram a velocidade que ela puxou o braço dessa criança? Vocês viram? Uma mulher que, ó lá, ó, puxou, ó. Uma mulher que, pelo jeito, não tem condições aí mentais de estar cuidando dessas crianças. Quando o Tatuzinho começou a falar, passou a reportagem aqui, a gente comentava, poxa vida, e uma mulher de 26 anos de idade já com três filhos e sem condições de tratá-los. Porque se tem os três filhos aí com 26 anos de idade, beleza. E aí E aí E aí Obrigado.